Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam super bem, hoje é domingo, eu vou gravar para vocês o vlog, tá? O que vamos fazer hoje, o Marcelo vai preparar hoje o almoço e também a janta A janta vai ser carne de panela e para o almoço vai essa bisteca Olha o tamanho dessas bistecas, são enormes, bem grandona São duas só, um pouco quase, acho que era inteira, a grelha no caso A carne que o Marcelo vai usar para fazer a carne de panela, que eu não sei, acho que vai ser carne cozida mesmo, né Marcelo? É carne de panela Aí ele vai usar colchão mole, ele já cortou, esse aqui é aquele colchão mole que compramos, que vocês viram em um vlog Aqui tem pimentão, pimentão amarelo, um tomate e cebola, você usou um inteiro ou metade? Um inteiro de carne de cebola e tomate e metade de pimentão amarelo Ah tá Eu pensei que estivesse gravando, eu não estava a hora que ele estava temperando, gente, é sério Que raiva que eu estou, mas enfim Ele temperou aqui com colorau, pimenta do reino, colocou limão, um pouquinho de sal, alho e também a cebola, o tomate, o pimentão Aí tá aqui ó, tá temperadinho, ele vai deixar aqui ó, por um tempinho até pegar o gosto, pegar bem o gosto Quando foi que você inventou de colocar a margarina assim? Lá no maranhão Mas eles não passam Tem uns que passam? Não tem não, você começou aqui Nessa carne de panela vamos colocar batata, só que tinha três batatas Aí vamos usar três batatas e, esqueci o nome, abóbora Aqui está o molho, aqui tem tomate, pimentão, cebola e também cebolinha A gente só gosta da cebolinha, na questão de cheiro verde, entendeu? Aí aqui o Marcelo vai temperar com sal e também pimenta malagueta e limão e água, tá? Porque ele já esmagou tudo, ó, tá com sal também Ai meu Deus, assustou só o cabelo da menina Gente, eu gravei bem pouco pra vocês ontem, né? Mas enfim, hoje eu vou lavar meu cabelo pela primeira vez depois que eu fiz o retoque de progressiva na raiz da minha franja Gente, olha como tá sujo o meu cabelo Meu Deus do céu, olha isso Jesus! Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar meu cabelo junto com vocês, vou dar uma hidratada E vamos ver se realmente pegou a progressiva na minha franja sem passar chapinha, né? Como vocês viram que eu só passei o secador e ainda não comprei o adaptador pra minha chapinha Aí, enfim, vamos ver se, né, funcionou a progressiva sem o uso da chapinha, né? E hoje eu vou secar, assim, o meu cabelo, pelo menos a minha franja Ou deixo secar naturalmente E eu acho que vou secar, tá? Pra vocês verem se realmente alisou ou não Mas somente secar mesmo, bater no secador Vocês sabem que progressivas são termos ativados Então, precisa, assim, do pelo menos o secador para ativar essa progressiva, tá? Enfim, eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo e eu vou lavar no tanque E depois eu volto aqui pra dar uma hidratada no meu cabelo E conversar um pouquinho com vocês nesse vlog, tá? Porque é um vlog, é a continuação do vlog Bom, ontem não gravei muita coisa pra vocês, né? Gravei bem pouco, porque, assim, eu nem ia gravar nada pra vocês no final de semana Até pensei em gravar Só que, sabe quando você pensa assim Hum, não vou ter muita coisa pra gravar? Aí acaba não gravando, né? Aí quinta-feira, se eu não me engano, eu não gravei pra vocês Eu ia gravar Desimpei a casa Enfim, daí fiquei bem sossegada aí com o Marcelo Sexta-feira o Marcelo foi trabalhar E quase que sábado o Marcelo foi trabalhar Ele tá, assim, tipo, tá pra voltar a trabalhar nos sábados No sábado sim, no sábado não Aí eu acho que nesse sábado ele vai trabalhar Quem me incentivou a gravar esse vídeo pra vocês De domingo Foi o Marcelo Porque eu nem ia gravar Ele falou assim Eu vou fazer a carne, então grava Aí gravei um pedacinho pra vocês Domingo Quero muito gravar pra vocês vários vlogs Só que eu acabo não iniciando o vlog Eu preciso Ter essa iniciativa De gravar vlog pra vocês E vocês falaram que o Marcelo tá aparecendo bem mais nos vlogs, né? Isso é bom, né? É bom sim Enfim E essa semana o Marcelo trouxe muita coisa, tá? Em um dia ele trouxe muita coisa Ele ganhou e assim, ele que colheu Ele colheu chuchu Chuchu É, o que mais? Pimentão Pepino Tomate Ele trouxe muito tomate Graças a Deus Porque tomate é muito caro Tá muito caro o tomate Gente, olha Me perdoem, tá? Por quê? Porque assim, tipo Eu não respondo os comentários, né? Que vocês deixam nos vídeos E eu vou começar Quero muito mudar isso Então eu vou começar a responder quase todos Quase não Vou tentar sim Responder os comentários Todos os comentários dos vídeos Porque vocês fazem parte da minha vida, né? Lógico E é o meu trabalho Então eu tenho que dar essa atenção pra vocês Agora eu vou passar um protetor térmico Eu vou secar o meu cabelo Ele tá bem molhado Mas eu só seco a raiz Com o secador Às vezes eu um pouquinho só aponto Eu não deixo muito seco, não Vou passar o protetor térmico Eu falei protetor térmico? Protetor solar? Não sei Sabe o que eu mudei? Mudei isso aqui, ó Sabe essa quantidade aqui? Eu passo de um lado Porque eu sinto que o meu cabelo Ele fica muito mais Engrossado Mais encorpado Quando eu passo bastante Protetor térmico Ou creme de pentear Aí eu pego essa mesma quantidade E passo do outro lado E não pesa o meu cabelo Por enquanto não ficou, né? Porque eu comecei a fazer isso aqui Uns três dias, mais ou menos Uns três lavagens Vou secar E vamos ver se pegou, né? Essa progressiva na raiz Sem o uso da chapinha Seguei a minha franja O restante do meu cabelo Tá super molhado ainda, olha E vou deixar assim Olha só como pegou mesmo Uma progressiva Mesmo sem usar a chapinha Tá bem lisinho E deixa nos comentários, né? Já aproveitando que eu estava falando Sobre os comentários Por qual vídeo que vocês me conheceram, tá? Que eu vou responder Como eu falei pra vocês Eu vou tentar responder Todos os comentários Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo Gente, ó Tô tremendo de ansiedade Vocês conseguem ver, ó Eu não consigo controlar isso Olha Ai meu Deus do céu Enfim Vou tentar me acalmar Meus olhos estão assim Porque eles estavam coçando No banho E eu tô tremendo, olha Eu não sei, gente Eu não consigo me controlar Não sei por que isso Ó É muito estranho, né? Mas enfim Dá até tontura Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Até aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau